E o bagote continua, compadre! Rapazes da cozinha ali segurando, beleza? Como é que é o bairro do Cabrão? Tudo bem, bicho! Você tá injuriado, né, meu irmão? Tô injuriado na boca! E o Cono vai continuar com medo, né, compadre? Tô injuriado é um bicho, meu irmão! É tudo contigo mesmo, segura! Deixa comigo! Tô injuriado e vou botar pra frente Quem for fraco se arrebente Tô injuriado e vou botar pra frente Quem for fraco se arrebente Tô no prejuízo e não posso ficar A cara de ninguém também não vou livrar Eu tava bebo, me bateram, me jogaram Algo afim da levar o bobo e a micharia Tô injuriado e vou botar pra frente Quem for fraco se arrebente Tô injuriado e vou botar pra frente Quem for fraco se arrebente Macaco me morda, cachorro me lamba Pra gado de mendigo pode pregar em mim Se eu deixar com refroxo Isso não vai ficar assim Tô injuriado e vou botar pra frente Quem for fraco se arrebente Tô injuriado e vou botar pra frente Quem for fraco se arrebente Tô no prejuízo e não posso ficar E a cara de ninguém também não vou livrar Eu tava bebo, me bateram, me jogaram Algo afim da levar o bobo e a micharia Tô injuriado e vou botar pra frente Quem for fraco se arrebente Tô injuriado e vou botar pra frente Quem for fraco se arrebente Macaco me morda, cachorro me lamba Pra gado de mendigo pode pregar em mim Se eu deixar com refroxo Isso não vai ficar assim Vai! Tô injuriado e vou botar pra frente Quem for fraco se arrebente Tô injuriado e vou botar pra frente Quem for fraco se arrebente O que é que é um cara da política? Ih, colega! Como é que é a vida? Ô, meu irmão, foi que tal do legal? Tudo bem! É, mas comigo não tava em longe Você vai mandar o pé de cabra pra gente? Ô, meu irmão, você me chama pra tomar um aperitivo E depois não paga